Música Olha, no Brasil a sociedade pode participar do processo de criação de políticas públicas e assessorar até mesmo o presidente da república. E isso é feito por meio do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Conhecido como Conselhão, o grupo reúne representantes da sociedade civil, como empresários, sindicalistas e pesquisadores. Todos com o objetivo de sugerir medidas que promovam o desenvolvimento do país. Levar a internet de forma gratuita para dentro das salas de aula como forma de complementar a formação dos cidadãos do século XXI. Essa é uma das recomendações do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Composto por representantes da sociedade civil, a ideia do Conselhão é assessorar o presidente da república com propostas em todas as áreas de atuação do poder executivo. Os membros do Conselho se reuniram nos meses de janeiro e fevereiro desse ano e definiram 15 recomendações. Essas propostas vão ser apresentadas ao presidente Temer no dia 7 de março. O governo vai avaliar essas medidas e determinar quais delas vão ser implementadas. As propostas foram divididas em cinco temas. Na área de ambiente de negócios, a ideia é permitir a simplificação tributária e o aumento da segurança jurídica. Na educação básica, uma melhor formação de professores e o aperfeiçoamento do ensino, além de garantir direitos do marco legal da primeira infância. No agronegócio, mudanças no plano safra, ampliação do mercado e aumento de investimentos no setor. O Conselho também sugere a desburocratização e modernização do Estado. Foca em questões como o governo digital, com a criação de portais de serviços para cidadãos e empresas. Incentiva a produtividade e competitividade. Propõe o estímulo à ciência, tecnologia e inovação, além da modernização da legislação trabalhista. Para a Patrícia Aldi, secretária do Conselhão, a participação da sociedade na construção do país é essencial para o fortalecimento da democracia. Com membros, com conselheiros exclusivamente da sociedade civil, permite que a voz de representantes do setor privado, da academia, intelectuais, sindicatos, organizações sociais seja ainda mais importante para influenciar as políticas públicas. Nós estamos trabalhando diariamente exatamente para que o Conselho tenha voz e que essas recomendações sejam efetivas. Os brasileiros estão vivendo cada vez mais. Com isso, a estimativa é de que o número de idosos ultrapasse 60 milhões de pessoas em 2050. E uma das consequências desse envelhecimento é a necessidade de reformar o sistema previdenciário. Mal começa o dia e essa praça na zona sul do Rio de Janeiro já está assim, cheia de gente cuidando da saúde. A maioria das pessoas tem mais de 60 anos e contam qual o segredo para se manterem tão dispostas. A gente acorda de manhã, né, lógico, e a gente vem pra cá, ou então faz caminhada, né, porque aqui tem um exercício de segunda a sexta, né, com a professora, os aparelhos. Todos os dias uma caminhada e vou lá para o Fluminense e faço uma natação, mil, dois mil metros. Aos 80 anos, Dona Senhorinha é o exemplo da turma. Vou pagar conta no banco, vou na padaria, vou fazer compra, dou uma caminhadinha, vou mandar forrar sofá e cuidar da minha calapicita. Só isso que eu faço. Cenas como essa devem ser cada vez mais comuns no país daqui pra frente. Isso porque a expectativa de vida dos brasileiros está aumentando. Em 2010, o número de idosos no país representava 10% da população, mas a tendência é que esse número triplique até 2050. A expectativa de vida aumentou graças aos avanços da tecnologia médica, a melhor acesso a serviços de saúde, melhoria das condições de vida da população de uma maneira geral. Dados do IBGE mostram que no ano 2000, o número de pessoas com mais de 65 anos representava mais de 5% da população total. Naquele ano, a expectativa de vida era de menos de 70 anos. Mas a pirâmide etária vem se transformando ao longo dos anos. No ano passado, o percentual de pessoas acima de 65 anos era de 8%. E a expectativa de vida já atingia os 75 anos. Para 2030, devemos ter mais de 13% de pessoas nessa idade e a expectativa de vida deve passar dos 78 anos. Mais idosos por um lado, menos nascimentos por outro. Cada vez mais as famílias estão optando por ter poucos filhos, como é o caso de Cristiane. Ela e o marido priorizaram a vida profissional e os estudos para só depois encomendar o Pedro, filho único do casal. A vontade de ter outro filho a gente tinha, mas aí toda vez que a gente sentava para pensar, a gente via o custo, a qualidade de vida que seria comprometida para os dois, no caso, tendo um segundo filho. A questão de ter com quem deixar, né? Então, isso tudo pesou. Para a professora, a escolha por uma família cada vez menor é uma tendência dos brasileiros. Eu tenho amigas da mesma faixa etária que eu, que não é uma só não, mais uma que optaram por não ter filhos. Elas optaram pela vida profissional. Para a pesquisadora, a mudança na configuração familiar do brasileiro pede urgência por uma reforma na Previdência. Quanto mais demorar, mais dura vai ser a reforma. Porque isso está acontecendo em quase todos os países do mundo. O envelhecimento coloca esse desafio. A base que sustenta o topo, que são a população mais envelhecida, a base encolhe. E o topo alarga, ela não dá conta de segurar. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Ou às 8 da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.